Mas se tu não atende, tá tão a fazer o que? Alô? Ué, prosa, o tempo é como? Ya, o Itabada Ué, me enfiaram só agora, que borbolha, tua vida que positiva É teu mambo? Ya, é pra amar o novo mambo, pra fisca morrer no craque Ué, é? Ya Não vou curtir, deve estar rejo Ya, é pra o Inuma, é pra pegar também já o mambo Espalha o mambo Eu for Mayara Eu for Mayara Legs in China Welcome to Futuro Os dentes vai assim, moreno craquear então É em merda primeira, vai Nada segunda, vai Nada terceira, depois vai pra quarta Ah, vai sair burbulhar, burbulhar, burbulhar Che, vai sair burbulhar, burbulhar, burbulhar Então, posso não goza? Gosta, posso não goza 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 Também não é preciso você pegar Aperta o cinto E para o bem vamos partir Chegou mudante da liga do bem Pós as mãos feitas refaço Me calhar e também não posso Não vejo mais para o poço A quem bebe tem ilusão Basta coração pra tanta emoção Mas vai no pé no travão Que os dois no caixão Não quero ser como o vento Isso assopra E nem como a água do rio Que lá vai Quem não vive para servir Então não serve para viver Sou o susto bom condutore Jesus o criador Não tenho tudo o que eu quero Mas amo tudo o que eu tenho Ionara Babá E nem como a água Mentirando e desconta ideias Vem levarão na má vida Na má vida A quem não quero não se obriga Ser amigo do leão Prefiro ser amigo da formiga E nem o abodeu a coseca O acuca que é a undengue Nos fez de saber gastar feitiço Eu não quero paz Quero guerra Moreno cruza Mambus e marca Para os culturistas Fantasma Apertem mais os falsos cadernos Cantar até que é bobeira Mas concordo Muitos vejam poeira Muitos vejam poeira Muitos vejam poeira Ele meta primeira Vai Na da segunda Vai Na da terceira Depois vai da quarta Vai sair burbulhar 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 Vai sair burbulhar 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 Então Você não goça 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 Nós Na caneta Deus Todo-Poderoso Nós brilhamos a uma inalegra Você não vai É se o puto não vão entender, quando entrar no beat Não é só você, que é tropa de língua da mão Mas então já viste, lembra-se de mim Na TV me fiz, autofundo, sabes que pediste People não tem se está, até pra documentar Que delimam, mas não dá pra estar Digo que o puto me esquiva, morando o crack não piva No microfone, dentro da saliva, limpo tudo com pincel O turno está muito no ideal, diferente desse mau visel Vê se liga o dispositivo, e te desejo a escuta Morando o crack eu pus em Morando o crack eu pus em Oh, beija que a vida se fude, pega como burbulha Beija que não veja, quem vai dar primeira Vai, não vai dar segunda Vai, não vai dar terceira Depois vai dar quarta Vai sair burbulha, burbulha, burbulha Vai sair burbulha, burbulha, burbulha Então, você não gosta, você não gosta O fácil se faz logo, o difícil demora um pouco O impossível entrega na mão de Deus Porque para ele tudo é possível Positivo e morando o crack Ali, a gente vem A gente vem, pra cozinúter rei Papai tuai, gaúcho Ah, vai sair burbulha, burbulha, burbulha Vai sair burbulha, burbulha, burbulha Gosta, você não gosta Gosta, você não gosta Você não gosta Gosta, você não gosta Gosta, você não gosta Gosta A gente vai não conseguir Dexin, Dexin, Dexin